Oi, eu tô aqui, ele mandou outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um gameplay aqui no Magic the Gathering Arena, exatamente, dessa vez, pessoal, eu lhes trago um deck completamente bizarro, bem bizarro mesmo, foi um combo que um de vocês pediu lá nas nossas livestreams da Twitch, é um combo de descarte, cara, meu Deus do céu, que nóia esse combo, velho. Seguinte, eu vou explicar o combo para vocês, vocês vão ver na prática, no vídeo de hoje, eu não vou dizer em qual partida, mas vocês vão ver, ele é um combo que funciona em torno de Bucaneiro do Chifre Reluzente, Heliod Coroa de Sol e Biomante Bêntico, vamos lá, se liga, Bucaneiro diz o seguinte, você descarta uma carta, ele causa um de dano a cada oponente, ok? Essa habilidade que você precisa mentalizar, então, ele causou dano em alguém, ou melhor, você descartou uma carta, ele causou um de dano em alguém. O Heliod dá vínculo com a vida para uma criatura nossa, se a gente pagar dois, a criatura ganha vínculo com a vida e sempre que uma criatura, sempre que a gente ganha vida, a gente coloca o marcador mais um mais um em alguém, beleza? Então, a gente consegue dar vínculo com a vida para esse cara, e se esse cara causa dano e consequentemente ganha vida, a gente consegue colocar o marcador mais um mais um em alguém, ok? Beleza. Em quem a gente vai colocar o marcador? Biomante Bêntico. Sempre que o marcador mais um mais um ou mais forem colocados nele, a gente compra uma carta, descarta uma carta. Então, qual é o combo? Você vai ter que ter um Heliod, um Bucaneiro e um Biomante na mesa. Você vai dar vínculo com a vida para o Bucaneiro, você vai encontrar alguma forma de causar dano com ele, tá? Você pode causar dano atacando ou simplesmente usando aqui a habilidade do Biomante, você vai adaptar ele, comprar uma carta e descartar uma carta. Quando você descarta uma carta, o Bucaneiro vai causar um ponto de dano no oponente. Como ele tem vínculo com a vida, ele vai causar dano no oponente, você vai ganhar um ponto de vida e graças a habilidade do Heliod, você vai colocar o marcador mais um mais um em alguém. Em quem você vai colocar? No Biomante, que vai comprar uma carta e descartar uma carta. Você vai descartar uma carta, você vai causar um de dano por culpa do Bucaneiro. Como o Heliod deu vínculo com a vida aqui, você ganha um ponto de vida. O Heliod te permite colocar o marcador no Biomante, você compra, descarta e é um loop infinito, tá? O deck é fácil de jogar? Não. A segunda vez que eu joguei com ele foi nos gameplays que vocês vão assistir agora. Eu havia jogado com ele uma vez antes, uma vez só, e depois eu joguei essas partidas aí no vídeo de hoje, tá? Eu com certeza cometi algum misplay, com certeza devo ter deixado passar alguma coisa, talvez até foram coisas que eu fiz e logo em seguida já percebi que tinha feito errado. Porque é um deck complicado de jogar se você não domina ele, tá? E é um combo bem bizarro, bem estranho, tá? Então, ele exige bastante concentração e, bom, eu não sou o melhor jogador de Magic do mundo, mas eu tô muito satisfeito de ter conseguido fazer o combo funcionar pelo menos uma vez e mostrar pra vocês como ele funciona na prática, tá bom? André, por algum motivo eu tenho um problema, eu sou uma pessoa completamente maluca e eu quero comprar as cartas físicas desse deck, tá? Você pode comprar na City Class Games, que é a patrocinadora do canal. Você pode dar uma olhadinha lá, usando o cupom MOTIVO5 você ganha 5% de desconto. Você pode comprar outras cartas de outros decks também, tá? Mas, sei lá, vai que você quer comprar isso aqui porque você gosta de sofrer um pouquinho e fazer o oponente não entender absolutamente nada do que tá acontecendo. É uma boa ideia. Tem também acessórios, board games, outros card games por lá, então com certeza você vai encontrar alguma coisa do seu agrado lá, beleza? Acho que é isso, pessoal. Fiquem aí com o nosso gameplay de hoje. Que é o seguinte, tem esse deck combo que me foi apresentado ontem, que eu acho simplesmente um deboche. O deck é uma loucura, ele é uma loucura mesmo. É um combo bem difícil de funcionar, precisa de 3 cartas, as 3 tem que ficar na mesa, nenhuma pode morrer durante o processo. Ele tem 3 cores, mas é aquela coisa, né? Vai que... vai que... vai que rola, né? Obrigado aí, Manuel Silveira, pela doação, meu querido. Obrigadão, pessoal do chat. Quero muitos coraçõezinhos aí pro Manuel. E aproveitem e mandem coraçõezinhos aí pro... ou pra Xedomas. Obrigado. Valeuzão, bem-vindo. Obrigado pelo apoio. Depois que a gente jogar com esse deck aqui, a gente vai começar a focar nos pedidos de vocês aí, tá? Fazer isso aqui desvirado pra conseguir fazer o augurio do mar no final do turno dele. Ok. Battle. Terrenos. Vou tirar essa Kiora do campo, porque ela pode gerar muita vantagem. Cara, que bonito o shield dele, velho. Muito bonito mesmo. E aí, Todd Player, beleza? 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 Ok. Bacana. Sei lá, vamos baixar isso aqui e começar a bater. Aqui aumenta a devoção. E rampa, né? É, essa zica não é tão bacana não. Falar pra vocês que... Meio bad. Dar Teferi aqui também não é a melhor coisa do mundo, não. Posso sacrificar um Teferi dando bounce nisso aqui só pelo... Pelo tempo mesmo. Eu tenho algo. A segunda parte do combo tá aqui. Essa não era a hora de zicar. Ok. Posso destruir isso aqui, é legal também. Eu acho que é isso que eu vou fazer, na real. Primeiro bater. Eu posso voltar lá pra mão, né? Talvez ele só tome dois mesmo. Pessoal do chat aí, vamos tomar cuidado pra não usar o chat como se fosse um chat de Facebook, tá? Vocês querem conversar um com o outro, abram um sussurro, é mais fácil. Porque senão eu fico olhando o chat e acho que estão falando comigo, só que estão falando um com o outro. Então, abram um sussurro aí ou se adicionem no WhatsApp, sei lá, porque senão fica estranho. Tá, estamos quase com o combo pronto aqui. Fala, fofinho zica, beleza, mano? Eu tenho cinco manos aqui. Só deixa eu ver o que eu vou fazer. Faço você. Não, tá tranquilo, não precisa pedir desculpa, não. É só porque, às vezes, eu acabo não lendo alguma mensagem de alguém que tá tirando uma dúvida, porque ela tá no meio da conversa, entendeu? Por mim, não teria problema. Vamos lá. O Eliott tem que estar em campo e isso aqui tem que bater pra eu dar a lifelink pra... Não, eu tenho que dar a lifelink pra cá. Não, eu tenho que dar a lifelink pra cá. Tá, vamos lá. Eu acho que eu vou fazer... Isso. Só torcer pra ele não identificar o combo e não matar o meu biogênico, né? Tá jogando de quê? Tô jogando com um G-Sky Control. Na verdade, é um G-Sky Combo. E eu acho que nós acabamos de combar. Acho que a gente acabou de combar, vamos ver. Cartas de Teros que eu acho que entram no Simic Flash. Eu preciso testar elas ainda, eu não faço ideia. Mas eu acho que aquele bicho de custo 3, que quando conjura mágica em turno do oponente, dá um draw. Parece bem bom. Acho que é isso, né? Baixo isso. Aí eu coloco... Eu dou vínculo com a vida pra cá. Ai, mas daí não vai dar certo. Porque eu preciso causar dano nele de alguma forma, é isso? Deixa eu ver. É, não vai dar, cara. Não vai dar. Tipo, eu dou lifelink... Aqui. Bato aqui. Eu preciso, tipo, trigar o lifelink mais... Eu preciso... Deixa eu ver. Tá, vamos lá. Coloco... É, não dá. Não dá, não consigo fazer ainda. Tem que esperar mais um pouquinho. Se eu bato aqui... Descarte um card, compre um card. Salve, Shadow Knight. Beleza? É, coloco... Dou lifelink aqui, bato aqui e ele bloca. Aí eu não consigo causar dano. Hum... Fuck. É, acho que eu vou ter que só passar o turno mesmo. É, eu acho que não vai dar bom isso aqui não. Porque agora ele entendeu como é que o combo funciona. Ele vai usar a zona de explosão ali. Ah, sim. Na real, no próximo turno eu posso tentar ganhar se eu conseguir fazer a luz banidora, né? Vamos ver o que ele faz. Tá bom. Isso eu acho que me permite ganhar. Se ele não tiver um counter, né? Vou fazer outro blocker. Agora eu acho que rola. Lifelink aqui. Bati. Coloco o marcador aqui. Compro uma carta e descarto uma carta. Causa um de dano nele. Coloco o marcador aqui. Compro uma carta, descarto uma carta. Causa um ponto de dano nele. É isso. Esse é o combo. E aí, cara. Conseguimos. Sim. Caraca, que incrível, mano. Nós conseguimos. Keep rolling, 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 rolling. Yeah! Incrível. Incrível. Beleza, Manoel. Beleza. Beleza, Manoel. Beleza, Manoel. Beleza, Manoel. A gente tem uma parte só do combo aqui, mas temos algumas cartas que encontram mais coisas. Eu acho que assim, se a gente tá contra o Monoblack, ele vai ter muita remoção e a chance da gente conseguir fechar o combo vai ser bem difícil. Ah, ele tá de Monoblack Adventures, talvez. Ou, talvez não seja nem Monoblack, né? Pode ser um Golgari que não baixou Mana Verde ainda. É, Golgari Adventures faz bem mais sentido, né? Talvez faz a Bela e a Fera lá. Ok. Vai comprar uma carta e perder um ponto de vida. No caso, ele vai comprar duas cartas. Escolha o nome. Quando você continuar a mágica, o nome escolhido pela primeira vez. Nesse turno, compre dois cards. Olha o card do topo do Grimório de cada jogador. Ah, isso não é ruim não, na real, cara. Mas eu acho que eu sou mais fã de fazer um Tefere dando Bounce. Eu vou passar isso aqui pra baixo por hora. É que se bem que se eu consigo fazer isso aqui, tipo, e o extraído nos sonhos também funciona bem, né? Tipo, turno três Tefere, turno quatro isso aqui e Augurio. Acho que funciona bem, na real. Vamos fazer dessa forma. Por hora eu vou fazer o Tefere aqui. Dá um Bounce aqui. André, bora jogar o CLC em Itajaí? Bora! Se me levarem pra lá, eu jogo, com certeza. É complicado eu ir do bolso. Mas se o pessoal do CLC quiser organizar alguma coisa com o canal, estamos aí. Só mandar um e-mailzinho que eu adoraria. Até que o dinossauro ainda funciona no Standard? Não. A maioria dos dinossauros foram rotacionados, né? Opa! Novo sub! Rodrigo Passos! Obrigado pelo sub! Tamo junto! Demais! Valeuzão! Pegar uma outra ilha aqui, eu acho. Obrigadão, meu querido! Muitos coraçõezinhos aí pro nosso novo sub! E aí, Jopa, beleza? Nossa, a sua insígnia de oito meses de sub tá bem da hora, hein, mano? Muito bonita. Vermelhona, pá! Bom, vamos lá, né, mano? Eu acho que eu faço... Fazer o bucaneiro dá bastante vontade de fazer, mas... Eu acho que eu vou fazer isso aqui. E fazer o extraído dos sonhos. Navidência 2. Bacana. Eu vou querer essas cartas, sim. E aqui eu acho que eu vou só baixar isso aqui e passar mesmo. Eu posso fazer o bucaneiro e bater, tipo, tentar começar a aplicar um pouco de pressão no cara. Não me parece uma má ideia, pra ser sincero, tá? Fazer outro augurio também seria bacana, só que eu já sei as cartas que estão no topo. Ah, na verdade, eu não tenho duas manas vermelhas disponíveis, porque o Arena me zoou aqui. Era pra ter tapado as duas azuis e ele tapou a mana vermelha. Oh, meu Deus do céu. Por quê, Arena? Nindy Carvalho, obrigado pelo sub. Bem-vindo ou bem-vinda ao nosso canal. Obrigadão. Ai, Areninha. Você zoou a minha linha aqui, mano. Agora não vale, tipo, a pena eu baixar isso aqui, tá ligado? Não, 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 não. Não, 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 não. Tenta fazer um deck só com cartas que tenham um gado, qualquer coisa com chifres e cascos e bota o nome do deck de gado demais. Muito bom, muito bom. Eu vou fazer isso aqui pra dar o draw, só pelo draw mesmo, porque eu quero essa luz banidora na minha mão. Escolha o nome de um card. Se eu congelar esse card, eu ganho, eu compro duas cartas, né? Vem, vamos de luz banidora então, né? Tirar esse bicho 4x4 da mesa que tá incomodando um pouco. Se bem que, eu acho que eu tô mais interessado em fazer isso aqui, velho. Porque daí no próximo turno ele vai encher a borde, eu vou lá e uso a limpeza temporal. Então a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer a luz banidora, tirando o trevo. Fazer isso aqui, aqui, aqui. Possivelmente ele vai querer matar esse bucaneiro, possivelmente. Mas o nosso objetivo aqui é fazer ele encher a borde de criatura e depois tirar a borde dele com a limpeza temporal. Próximo turno, quando eu conjurar... Ai não, eu escolhi errado, mano. Hum, eu interpretei... Olha o misplay aí, gente. Pois é, eu interpretei errado a carta. Hum... Eu achei que era no mesmo turno 2 e o 3, velho. Vacilei. Eu devia ter escolhido tipo o augurio do mar, tá ligado? Ou a limpeza temporal. É, mas daí eu ia jogar na cara dele que eu tinha limpeza temporal, né? Também não dá. Tudo bem, tudo bem. Errei, errei. Acontece. It happens, it happens. Vai que eu compro uma limpeza temporal, né? Mas daí agora a play vai ser a... Vai que eu compro uma luz banidora, né? Mas a misplay vai... Caraca, eu não consigo nem falar. Mas a play vai ser a limpeza temporal mesmo. Whatever. Se bem que se eu comprar uma luz banidora, talvez não seja tão ruim, né? Porque eu posso... Eu posso meio que fazer ele acreditar que eu não tenho a remoção global, né? Meu oponente tá demorando bastante pra jogar. Tipo, as decisões dele tão demorando, tá ligado? É, infelizmente... Infelizmente eu não tenho nada não. Foi mal. Esse bicho vai entrar gigantescamente gigante. Mas ele não atropela. Menos mal. Bom, é isso aí, né, véi? A gente volta isso aqui pra minha mão. Ele pode destruir essa criatura antes, talvez. Opa, muito da hora, Jiraié. Pode pedir o seu deck aí. Fazer isso aqui. Próximo turno eu olho a carta... É, eu joguei errado. Tudo bem. Primeira vez que eu conjuro essa carta na minha vida. Me dá um desconto. Tá pensando em jogar o Legends of Runeterra? Com certeza. Ok. Ih, Laiá. Outro Biomante. Definitivamente não quero. Cara, eu preciso tirar esse gigante do campo, tá ligado? O que eu queria era encontrar uma outra remoção global. Eu posso, tipo, fazer isso aqui e tentar achar, tipo, uma Land e uma Luz Banidora, sabe? Eu posso tentar encontrar o resto do combo também. Acho que a primeira coisa que eu vou fazer é baixar isso aqui, passar esse Biomante pra baixo e tentar encontrar um Eliod. Vamos ver se eu encontro esse Eliod. Eu posso fazer isso aqui e um Augurio do Mar. Também não é uma má ideia. Eliod e Luz Banidora, talvez. Nossa, tem três cartas aqui só. Tem três passagens, duas Luz Banidoras e dois Eliods. Eu acho que eu vou pegar o Eliod e a Luz Banidora. Se bem que no próximo turno eu consigo combar, né? Se eu pegar a Land. Vou pegar a Land. Próximo turno eu consigo combar. Isso é tão bacana, isso é tão legal. Tão bacaninha. Acho que eu vou passar o turno pra ele só. Deixa eu ver. Três, seis, sete, oito. Três, seis, sete, oito. Acho que eu vou só passar o turno pra ele mesmo. Obrigado, Rafa, pelo sub. Tamo junto. Dê mais, dê mais. Obrigadão. Obrigado aí também, The Spike, pelo follow. Pessoal, muitos coraçõezinhos aí pros nossos novos subs. Ah, não, não. Para de fazer coisas boas. Eu ordeno. Ainda bem que eu não fiz o outro Biomante, né? Senão ia dar muito ruim. Vai faltar uma mana pra eu conseguir ganhar esse troço no próximo turno. Se bem que ele criou isso aqui, né? Então eu não teria como ganhar de qualquer forma. Ele tem que bater, né? Ai, meu Deus. O que eu faço, cara? Preciso encontrar outra luz banidora pra tirar essa Liliana do campo. Próximo turno eu faço Eliod. Faço Bucaneiro. E eu não consigo ganhar ainda porque eu não vou ter a mana necessária. Não tem nenhuma carta da minha mão que eu queria descartar. Eu vou só bloquear aqui mesmo pra não tomar o dano. Eliod, Bucaneiro. Tipo, eu consigo ganhar no próximo turno? Consigo, deixa eu ver. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 6, 7, 8. Eu consigo ganhar no próximo turno, só que ele não pode bloquear, tá ligado? Essa é a questão, ele não pode bloquear. Pra pedir, daí que é só digitar a exclamação, pedir. Se ele não enxergar o combo, eu ganho. Eu tenho uma leve teoria. Tipo, pelo fato do oponente ter dito olá no início do jogo e tá demorando bastante pra jogar. Há uma chance de nós estarmos sendo telados aqui. Há uma chance. Há uma chance. Pequena, porém existente. Ai, ai. Vamos lá. Se eu faço Bucaneiro. Bato. Eliod, Bucaneiro. Ele vai com certeza bloquear e eu morro na volta. Falta uma forma indireta de ganhar vida ou colocar marcadores. Ai, ai. Deixa eu ver. Luz banhedora na Liliana. Jump Block. Tentar ganhar no próximo turno? Bem difícil, né? Com certeza vai bloquear. Com certeza vai bloquear. Eu vou ter que fazer a luz banhedora na Liliana. Eu não vou... Não tem como eu bater, tipo, achando que ele não vai bloquear. Com certeza ele vai bloquear. Porque ele vai enxergar o combo. Vou ter que tirar isso aqui daqui. O Adapta não coloca marcador. É, coloca um só, né? Esse é o problema. Coloca um só. Posso colocar você. Posso colocar o Eliod. Eu tenho um, dois, três de devoção. Mesmo se ele bloqueia não dá certo? Não. Porque eu preciso causar dano nele, tá ligado? Primeiro. Espera aí. Se eu... Se eu bato mesmo com... Mesmo se ele bloqueia dá certo? Deixa eu pensar. Putz, mano. Mesmo se ele bloqueia dá certo. Pode crer. Pode crer. Nossa, é melhor do que eu imaginava. Só que agora eu não tenho o Eliod em campo, né? Pode crer. Eu acho que vocês estão certos, cara. Mesmo se eu tivesse... É, pode crer. Mas eu acho que ele vai ter uma forma de parar. Ele deve ter uma remoção na mão. Um Assassin's Trophy, talvez. É. Aí, se eu fosse pro combo, ele ia matar a minha própria criatura, pelo menos. Ah, ok. Não iria dar certo de qualquer forma. Ele iria dar o Assassin's Trophy. Menos mal, menos mal. Me sinto menos mal. Porque não teríamos como ganhar de qualquer forma. Fala André Pra pedir deck e sugestão de deck De como melhorar, só sendo sub Não, pra você pedir alguma Tirar alguma dúvida, alguma coisa de gênero Não precisa ser sub não, mas pra você pedir um deck sim Senão não teria como eu atender a todos Fazer o adaptar aqui só pelo Rolê mesmo Descartar esse terreno aqui Tentar comprar alguma coisa Infelizmente é a única forma Ele pode usar o menos 4 da Liliana agora Se ele quiser, tá ligado, tipo paciência Causa um de dano a cada oponente, ok Teoricamente a gente tem como Ganhar agora, né Sessão de adaptar é uma coisa Horrorosa, teoricamente a gente tem como ganhar Se ele não tiver como, tipo se ele usar o menos 4 da Liliana A gente não tem como ganhar A gente vai voltar pra estaca 0 Provavelmente, né Só que se ele só baixa o prole Bom, vamos ver Mas tá demorando muito pra tomar as atitudes Cara, vamos lá Pode, tipo, usar menos 2 E deixar o prole vivo E aí eu morro na volta igual Não, subiu Tá bom Então tem que ter outra remoção na mão Senão já era Se bem que agora ele pode bloquear o bucaneiro com a prole, né True story Eu vou sacrificar isso aqui Porque eu quero Eu quero encontrar uma remoção pra prole Porque daí eu consigo bater Sem me preocupar em perder o bucaneiro Fiz na minha manutenção, inclusive That's a removal That's a removal Mas eu não vou ter mana suficiente Damn, nada funciona, cara Meu Deus Sempre falta alguma coisa Que agonia Não dá pra ganhar, véi Não acredito Que bosta Um, dois Três Nossa, nunca dá, véi Eu não preciso bater com o bucaneiro Só usar a habilidade dele de descartar Porque o lifelink não é dano de combate Lifelink e adaptar? É isso? Eu preciso causar dano com ele de alguma forma, cara É, eu acho que isso que vocês estão falando funciona, na real Eu dou lifelink aqui Não, olha só o Arena querendo me zoar de novo Lifelink aqui Adapto aqui Adapto aqui É isso? Cara, verdade, mano Se ele... Ah, não é possível que ele tenha outra remoção na mão, cara Sério, se você tem outra remoção Ah, mano Na moral Eu vou botar um xola a mais aqui Se você tiver outra remoção, cara Porque não é possível você ter todas as respostas Meu deck já é ruim Você ainda tem todas as respostas? Ah, tem outro Assassin's Trove, tá ligado? Nossa Ok, a gente iria ganhar se não fosse o... Nosso oponente Incrivelmente incrível Eu ainda posso, tipo, usar isso aqui Só que não é o suficiente, tá ligado? Caraca O cara é monstro Não tem o que fazer, inclusive Ah, o oponente é um monstro do médico, mano Muito monstro Como é que eu ia ganhar? A gente ia adaptar Colocar o marcador no... No bichinho 1-1 Comprar a carta Descartar uma carta Aí a gente ia descartar uma carta Causar um de dano no oponente Como a gente causou um de dano com ele com o lifelink A gente ia colocar o marcador no bichinho 1-1 E fazer isso infinitamente, causando dano infinito Crescendo ele infinitamente Nós teríamos conseguido Se não fosse esse... Esse cachorro e essas crianças Sei lá como é que era o Scooby-Doo Mas enfim Cara, a gente ia ganhar Tá? Mesmo no turno anterior Eu acho que não ia dar Porque o meu oponente teria... Faltou o mano pra ativar o Eliode de novo Não, não, teria Eu ativei o Eliode Eu ativei Só que o meu oponente matou minha criatura antes Mas tudo bem O deck funcionou uma vez E quase funcionou outra Se o nosso oponente não tivesse tido todas as respostas Mas tudo bem Rolou um Xola Mais Rolou um combo bizarro Tô satisfeito Bom, meus queridos Eu espero que vocês tenham gostado Aí do vídeo Se vocês gostaram Não deixem de se inscrever no canal Peço desculpas pelo misplayzinho aí Eu acho que foi no segundo jogo Eu acabei cometendo um erro, né? Poderia ter combado talvez num turno antes Mas não teria feito diferença Porque o oponente veio com todas as respostas Acontece Acontece com todo mundo Mas de qualquer forma Foi bem divertido jogar com esse deck Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês caírem contra esse deck Que vocês já sabem o que fazer Pra não perder Beleza? Não se esqueçam da City Class Que está na descrição do vídeo E nós estamos fazendo um sorteio Entre todos os padrinhos do canal Através do Padrim E todos os subs do canal Através da Twitch.tv Barra Um Motivo MTG Então se inscreve lá na Twitch Torne-se um padrinho E você estará participando Se você fizer as duas coisas Você participa duas vezes Se não Você participa uma vez só O sorteio vai rolar Provavelmente no final de fevereiro Mas se você se apadrinhar Ou se inscrever hoje Você já está participando Beleza? Mais de mil reais em produtos de Magic Pra mais de um ganhador Então vai ser bem legal Beleza? Acho que é isso pessoal Muito obrigado por terem assistido Vou ficando por aqui Um abraço E falou Uuuh